Rua de cruz Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao Calvário humilhante baixou Essa cruz tem pra mim Atrativos sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão Eu me alegro na cruz Dela vem graça e luz Para minha santificação Se eu amo a mensagem da cruz Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória e de Deus E eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Até por uma coroa trocar Levarei eu também minha cruz